Olá meus queridos irmãos, hoje te convido a rezar a oração forte de São Jorge para desfazer todo o mal, inveja, mal-olhado, feitiço e afastar inimigos da sua vida. Vamos clamar pela proteção de São Jorge Guerreiro nas batalhas diárias, deixe seus pedidos e intenções nos comentários, rezaremos por todos, reze comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai misericordioso, eu invoco o poder de Teu nome agora, eu entro em Tua presença em oração. Meu Deus, eu lhe peço pela intercessão de São Jorge, que todo o mal seja desfeito agora da minha vida, em todas as minhas áreas, que nada venha impedir esta oração, este clamor de chegar a Ti Senhor. Que o Senhor venha trazer proteção para mim e meus familiares. Ó Pai, sei que tenho poder para transformar a minha vida, mas se existe algo dentro de mim que está impedindo o Seu agir, então peço que o Senhor revele agora o que impede a Tua bênção de acontecer na minha vida. Pelo nome e pelo sangue de nosso Senhor, eu entrego todas as minhas aflições, preocupações, tristezas, eu me entrego inteiramente, Pai, a todas as Suas vontades para a minha vida. Peço-te que desfaça todo o mal na minha vida e no meu caminho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Jorge, guerreiro vencedor do dragão, rogai por nós, ó São Jorge, meu guerreiro invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança. Desfaça todo o mal na minha vida e abra os meus caminhos, eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam e nem pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. São Jorge, na autoridade do nome de Jesus, desfaça toda obra de feitiçaria e magia negra, encantaria, amarração, feita para causar o mal, desfaça as orações contrárias, as pragas e as maldades, lançadas contra mim e contra os meus familiares. São Jorge, está desfazendo agora todo o mal da minha vida e cortando toda a inveja, mal olhado, olho gordo, perseguição, pessoas maléficas que querem me fazer mal. Nenhuma obra do inimigo vai prevalecer e tudo que está sendo trancado será aberto agora, com a permissão de Deus e a intercessão de São Jorge Guerreiro. Minha vida profissional, minha vida sentimental e financeira, está tudo sendo aberto agora. São Jorge, envia a milícia de guerreiros celestiais para batalhar em meu favor, me guardar e me livrar de todas as retaliações do mal. Entra agora, São Jorge, na minha família e começa a agir em nome de Deus, me liberta das coisas erradas que não agradam ao Pai. São Jorge, vai libertando a minha família de todo o mal, de todo o vício, de toda a doença, de todo o pecado, de toda a traição. Traga a felicidade de volta para minha casa, meu São Jorge. Guarde todos à minha volta, guarde os meus familiares e amigos. Deus, construa uma muralha de fogo ao nosso redor, para que nenhum mal se aproxime. Me dê a tua completa armadura, as tuas armas poderosas e o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esteja comigo onde eu pisar as plantas dos meus pés, me guardando e me livrando de todo o mal. Venha-me conduzir a pastos verdejantes e águas tranquilas. Eu recebo, como meu protetor, como meu capitão, como meu general. Conceda-me a vitória e a graça. Traga-me a prosperidade e a abundância. Afasta de mim tudo aquilo que me atrapalha, que me faz sofrer, que não me deixa ser feliz. Afasta as ciladas do inimigo para me derrubar. Afasta tudo aquilo que me impede de receber a bênção de Deus. Tudo aquilo que não me deixa ser próspero. Em nome de Jesus Cristo, eu renuncio todo o mal. Desfaça, meu São Jorge, toda a obra do inimigo na minha vida. A partir de hoje, nenhum mal me atingirá, pois quem me protege e está à minha frente é São Jorge, o Grande Guerreiro, o Eterno, o Poderoso e Valente. Meu querido São Jorge Guerreiro, já posso sentir a sua presença, me livrando dos perigos. Deus envia um soldado misericordioso e em sua presença, eu sou o mais forte e capaz de passar por cima de todas as pedras em meu caminho. Eu não temerei nenhum mal, pois estás comigo. Ó São Jorge Guerreiro, expulsa todo o mal da minha vida. Vai desfazendo o mal em todas as áreas da minha vida. Vai desfazendo as amarras na vida sentimental. Vai desfazendo as amarras do mal na vida financeira. Vai desatando todos os nós e quebrando todas as forças do inimigo. Ó meu Santo Guerreiro, com as suas armas poderosas, faça um círculo de proteção ao meu redor, ao redor de minha família, ao redor de minha casa, para que nenhum mal se aproxime. Meu Deus, a sua graça permanece para sempre sobre aqueles que confiam em teu santo nome. Eu creio que estou protegido, pois a palavra sagrada nos fala que o Senhor envia os seus anjos para me guardar e me proteger em todos os meus caminhos, para que eles me sustentem, para eu não tropeçar em nada e nenhum mal me atingir. São Jorge é o enviado de Deus para estar sempre ao meu lado, com a sua espada de luz, cortando todo o laço do mal, energias negativas, invejas e perseguições. Expulse meu São Jorge, toda a força do mal na minha vida, em nome de Jesus, desfaça todo o mal, toda a amarração que esteja no meu caminho, atrapalhando a minha vida, me fazendo sofrer. Senhor, eu te peço também que neste momento o Senhor olhe para aqueles que estão passando por momentos difíceis de sofrimento e olhe também para a minha casa, Senhor, para a minha família, pois eu estou aqui para pedir a sua proteção, não só para mim, mas para as pessoas próximas a mim também. Mostra o seu caminho para ele, Senhor, para que todos possam alcançar a graça e a felicidade de Deus. Eu sei, Deus poderoso, que não existe problema tão grande que o Senhor não possa solucionar. Então eu te peço que derrame a sua misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida dos meus familiares, sobre cada coração que está sofrendo, pois o Senhor tem o poder de transformar a nossa vida. Vai resolvendo, meu São Jorge, em nome de Deus, todos os problemas, todas as causas, todas as brigas e intrigas na família. Vai resolvendo, meu Pai, as causas na justiça. Vai quebrando e desfazendo o mal, que estão impedindo a resolução dos problemas e resultados. E na frequência de São Jorge Guerreiro, estou sendo banhado por uma luz curativa, que invade o meu corpo, purificando todas as minhas energias. Vem, meu São Jorge, que a minha vida possa florescer. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estendei vosso escudo e as vossas poderosas armas, defendendo-me com vossa força e grandeza. Ajudai-me a superar todo desânimo e tristeza. Dai-me coragem e esperança. Fortalecei minha fé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado, Senhor. Estou liberto de toda a força do mal na minha vida. Por intercessão de São Jorge Guerreiro, todos os meus caminhos estão abertos. Que assim seja, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Jorge, eu confio em vós. Pai misericordioso, eu invoco o poder de Teu nome agora. Eu entro em Tua presença em oração. Meu Deus, eu lhe peço pela intercessão de São Jorge. Que todo o mal seja desfeito agora da minha vida, em todas as minhas áreas. Que nada venha impedir esta oração, este clamor de chegar a Ti, Senhor. Que o Senhor venha trazer proteção para mim e meus familiares. Ó Pai, sei que tenho poder para transformar a minha vida. Mas, se existe algo dentro de mim que está impedindo o Seu agir, então peço que o Senhor revele agora o que impede a Tua bênção de acontecer na minha vida. Pelo nome e pelo sangue de nosso Senhor, eu entrego todas as minhas aflições, preocupações, tristezas. Eu me entrego inteiramente, Pai, a todas as Suas vontades para a minha vida. Peço-te que desfaça todo o mal na minha vida e no meu caminho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Jorge, guerreiro vencedor do dragão, rogai por nós. Ó São Jorge, meu guerreiro invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança. Desfaça todo o mal na minha vida e abra os meus caminhos. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem. Tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. São Jorge, na autoridade do nome de Jesus, desfaça toda obra de feitiçaria e magia negra. Encantaria a amarração feita para causar o mal. Desfaça as orações contrárias, as pragas e as maldades, lançadas contra mim e contra os meus familiares. São Jorge está desfazendo agora todo o mal da minha vida e cortando toda a inveja, mal olhado, olho gordo, perseguição, pessoas maléficas que querem me fazer mal. Nenhuma obra do inimigo vai prevalecer e tudo que está sendo trancado será aberto agora, com a permissão de Deus e a intercessão de São Jorge Guerreiro. Minha vida profissional, minha vida sentimental e financeira, está tudo sendo aberto agora. São Jorge, envia a milícia de guerreiros celestiais para batalhar em meu favor, me guardar e me livrar de todas as retaliações do mal. Entra agora, São Jorge, na minha família e começa a agir em nome de Deus. Me liberta das coisas erradas que não agradam ao Pai. São Jorge, vai libertando a minha família de todo o mal, de todo o vício, de toda a doença, de todo o pecado, de toda a traição. Traga a felicidade de volta para a minha casa, meu São Jorge. Guarde todos à minha volta. Guarde os meus familiares e amigos. Deus, construa uma muralha de fogo ao nosso redor, para que nenhum mal se aproxime. Me dê a Tua completa armadura, as Tuas armas poderosas e o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esteja comigo, onde eu pisar as plantas dos meus pés, me guardando e me livrando de todo o mal. Venha me conduzir a passos verdejantes e águas tranquilas. Eu recebo como meu protetor, como meu capitão, como meu general. Conceda-me a vitória e a graça. Traga-me a prosperidade e a abundância. Afasta de mim tudo aquilo que me atrapalha, que me faz sofrer, que não me deixa ser feliz. Afasta as ciladas do inimigo para me derrubar. Afasta tudo aquilo que me impede de receber a bênção de Deus. Tudo aquilo que não me deixa ser próspero. Em nome de Jesus Cristo, eu renuncio todo o mal. Desfaça, meu São Jorge, toda a obra do inimigo na minha vida. A partir de hoje, nenhum mal me atingirá, pois quem me protege e está à minha frente é São Jorge, o Grande Guerreiro, o Eterno, o Poderoso e Valente. Meu querido São Jorge Guerreiro, já posso sentir a sua presença, me livrando dos perigos. Deus envia um soldado misericordioso e em sua presença, eu sou o mais forte e capaz de passar por cima de todas as pedras em meu caminho. Eu não temerei nenhum mal, pois estás comigo. Ó São Jorge Guerreiro, expulsa todo o mal da minha vida. Vai desfazendo o mal em todas as áreas da minha vida. Vai desfazendo as amarras na vida sentimental. Vai desfazendo as amarras do mal na vida financeira. Vai desatando todos os nós e quebrando todas as forças do inimigo. Ó meu Santo Guerreiro, com as suas armas poderosas, faça um círculo de proteção ao meu redor, ao redor de minha família, ao redor de minha casa. Para que nenhum mal se aproxime. Meu Deus, a sua graça permanece para sempre sobre aqueles que confiam em teu santo nome. Eu creio que estou protegido, pois a palavra sagrada nos fala que o Senhor envia os seus anjos para me guardar e me proteger em todos os meus caminhos. Para que eles me sustentem, para eu não tropeçar em nada e nenhum mal me atingir. São Jorge é o enviado de Deus para estar sempre ao meu lado. Com a sua espada de luz cortando todo o laço do mal, energias negativas, invejas e perseguições. Expulse, meu São Jorge, toda a força do mal na minha vida. Em nome de Jesus, desfaça todo o mal, toda amarração que esteja no meu caminho. Atrapalhando a minha vida, me fazendo sofrer. Senhor, eu te peço também que neste momento o Senhor olhe para aqueles que estão passando por momentos difíceis de sofrimento. E olhe também para a minha casa, Senhor, para a minha família, pois eu estou aqui para pedir a sua proteção. Não só para mim, mas para as pessoas próximas a mim também. Mostra o seu caminho para eles, Senhor, para que todos possam alcançar a graça e a felicidade de Deus. Eu sei, Deus poderoso, que não existe problema tão grande que o Senhor não possa solucionar. Então eu te peço que derrame a sua misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida dos meus familiares, sobre cada coração que está sofrendo, pois o Senhor tem o poder de transformar a nossa vida. Vai resolvendo, meu São Jorge, em nome de Deus, todos os problemas, todas as causas, todas as brigas e intrigas na família. Vai resolvendo, meu Pai, as causas na justiça. Vai quebrando e desfazendo o mal que estão impedindo a resolução dos problemas e resultados. E na frequência de São Jorge, estou sendo banhado por uma luz curativa, que invade o meu corpo, purificando todas as minhas energias. Vem, meu São Jorge, que a minha vida possa florescer. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estendei vosso escudo e as vossas poderosas armas, defendendo-me com vossa força e grandeza. Ajudai-me a superar todo desânimo e tristeza. Dai-me coragem e esperança. Fortalecei minha fé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado, Senhor. Estou liberto de toda a força do mal na minha vida. Por intercessão de São Jorge Guerreiro, todos os meus caminhos estão abertos. Que assim seja, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Jorge, eu confio em vós. Pai misericordioso, eu invoco o poder de Teu nome agora. Eu entro em Tua presença em oração. Meu Deus, eu lhe peço pela intercessão de São Jorge, que todo o mal seja desfeito agora da minha vida, em todas as minhas áreas. Que nada venha impedir esta oração, este clamor de chegar a Ti, Senhor. Que o Senhor venha trazer proteção para mim e meus familiares. Ó Pai, sei que tenho poder para transformar a minha vida, Mas, se existe algo dentro de mim que está impedindo o Seu agir, então peço que o Senhor revele agora o que impede a Tua bênção de acontecer na minha vida. Pelo nome e pelo sangue de nosso Senhor, eu entrego todas as minhas aflições, preocupações, tristezas. Eu me entrego inteiramente, Pai, a todas as Suas vontades para a minha vida. Peço-te que desfaça todo o mal na minha vida e no meu caminho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Jorge, guerreiro vencedor do dragão, rogai por nós. Ó São Jorge, meu guerreiro invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança. Desfaça todo o mal na minha vida e abra os meus caminhos. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. São Jorge, na autoridade do nome de Jesus, desfaça toda obra de feitiçaria e magia negra. Encantaria a amarração feita para causar o mal. Desfaça as orações contrárias, as pragas e as maldades, lançadas contra mim e contra os meus familiares. São Jorge está desfazendo agora todo o mal da minha vida e cortando toda a inveja, mal olhado, olho gordo, perseguição, pessoas maléficas que querem me fazer mal. Nenhuma obra do inimigo vai prevalecer e tudo o que está sendo trancado será aberto agora com a permissão de Deus e a intercessão de São Jorge Guerreiro. Minha vida profissional, minha vida sentimental e financeira, está tudo sendo aberto agora. São Jorge, envia a milícia de guerreiros celestiais para batalhar em meu favor, me guardar e me livrar de todas as retaliações do mal. Entra agora, São Jorge, na minha família e começa a agir em nome de Deus. Me liberta das coisas erradas que não agradam ao Pai. São Jorge, vai libertando a minha família de todo o mal, de todo o vício, de toda a doença, de todo o pecado, de toda a traição. Traga a felicidade de volta para minha casa, meu São Jorge. Guarde todos à minha volta, guarde os meus familiares e amigos. Construa uma muralha de fogo ao nosso redor para que nenhum mal se aproxime. Me dê a Tua completa armadura, as Tuas armas poderosas e o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esteja comigo, onde eu pisar as plantas dos meus pés, me guardando e me livrando de todo o mal. Venha me conduzir a pastos verdejantes e águas tranquilas. Eu recebo como meu protetor, como meu capitão, como meu general. Conceda-me a vitória e a graça. Traga-me a prosperidade e a abundância. Afasta de mim tudo aquilo que me atrapalha, que me faz sofrer, que não me deixa ser feliz. Afasta as ciladas do inimigo para me derrubar. afasta tudo aquilo que me impede de receber a bênção de Deus. Tudo aquilo que não me deixa ser próspero. Em nome de Jesus Cristo, eu renuncio todo o mal. Desfaça, meu São Jorge, toda a obra do inimigo na minha vida. A partir de hoje, nenhum mal me atingirá, pois quem me protege e está à minha frente é São Jorge, o grande guerreiro, o eterno, o poderoso e valente. Meu querido São Jorge guerreiro, já posso sentir a sua presença me livrando dos perigos. Deus envia um soldado misericordioso e em sua presença eu sou o mais forte e capaz de passar por cima de todas as pedras em meu caminho. Eu não temerei nenhum mal, pois estais comigo. Ó São Jorge guerreiro, expulsa todo o mal da minha vida, vai desfazendo o mal em todas as áreas da minha vida, vai desfazendo as amarras na vida sentimental, vai desfazendo as amarras do mal na vida financeira, vai desatando todos os nós e quebrando todas as forças do inimigo. Ó meu santo guerreiro, com as suas armas poderosas, faça um círculo de proteção ao meu redor, ao redor de minha família, ao redor de minha casa, para que nenhum mal se aproxime. Meu Deus, a sua graça permanece para sempre sobre aqueles que confiam em teu santo nome. eu creio que estou protegido, pois a palavra sagrada nos fala que o Senhor envia os seus anjos para me guardar e me proteger em todos os meus caminhos, para que eles me sustentem, para eu não tropeçar em nada e nenhum mal me atingir. São Jorge é o enviado de Deus para estar sempre ao meu lado, com a sua espada de luz cortando todo o laço do mal, energias negativas, invejas e perseguições. Expulse meu São Jorge toda a força do mal na minha vida. Em nome de Jesus, desfaça todo o mal, toda amarração que esteja no meu caminho, atrapalhando a minha vida, me fazendo sofrer. Senhor, eu te peço também que neste momento o Senhor olhe para aqueles que estão passando por momentos difíceis de sofrimento e olhe também para a minha casa, Senhor, para a minha família, pois eu estou aqui para pedir a sua proteção, não só para mim, mas para as pessoas próximas a mim também. Mostra o seu caminho para ele, Senhor, para que todos possam alcançar a graça e a felicidade de Deus. Eu sei, Deus Poderoso, que não existe problema tão grande que o Senhor não possa solucionar, então eu te peço que derrame a sua misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida dos meus familiares, sobre cada coração que está sofrendo, pois o Senhor tem o poder de transformar a nossa vida. Vai resolvendo o meu São Jorge, em nome de Deus, todos os problemas, todas as causas, todas as brigas e intrigas na família. Vai resolvendo, meu Pai, as causas na justiça, vai quebrando e desfazendo o mal que estão impedindo a resolução dos problemas e resultados. E na frequência de São Jorge guerreiro, estou sendo banhado por uma luz curativa que invade o meu corpo, purificando todas as minhas energias. Vem, meu São Jorge, que a minha vida possa florescer. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estendei vosso escudo e as vossas poderosas armas, defendendo-me com vossa força e grandeza. ajudai-me a superar todo desânimo e tristeza. Dai-me coragem e esperança, fortalecei minha fé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado, Senhor. Estou liberto de toda a força do mal na minha vida. Por intercessão de São Jorge guerreiro, todos os meus caminhos estão abertos. Que assim seja, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Jorge, eu confio em vós. Pai misericordioso, eu invoco o poder de Teu nome agora. Eu entro em Tua presença em oração. Meu Deus, eu lhe peço pela intercessão de São Jorge, que todo o mal seja desfeito agora da minha vida, em todas as minhas áreas. Que nada venha impedir esta oração, este clamor de chegar a Ti, Senhor. que o Senhor venha trazer proteção para mim e meus familiares. Ó Pai, sei que tenho poder para transformar a minha vida, mas, se existe algo dentro de mim que está impedindo o Seu agir, então peço que o Senhor revele agora o que impede a Tua bênção de acontecer na minha vida. Pelo nome e pelo sangue de nosso Senhor, eu entrego todas as minhas aflições, preocupações, tristezas, eu me entrego inteiramente, Pai, a todas as Suas vontades para a minha vida. Peço-te que desfaça todo o mal na minha vida e no meu caminho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Jorge, guerreiro vencedor do dragão, rogai por nós, ó São Jorge, meu guerreiro invencível na fé em Deus, que trazês em vosso rosto a esperança e confiança. Desfaça todo o mal na minha vida e abra os meus caminhos. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam e nem pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. São Jorge, na autoridade do nome de Jesus, desfaça toda obra de feitiçaria e magia negra, encantaria a amarração feita para causar o mal, desfaça as orações contrárias, as pragas e as maldades lançadas contra mim e contra os meus familiares. São Jorge está desfazendo agora todo o mal da minha vida e cortando toda a inveja, mal olhado, olho gordo, perseguição, pessoas maléficas que querem me fazer mal. Nenhuma obra do inimigo vai prevalecer e tudo que está sendo trancado será aberto agora com a permissão de Deus e a intercessão de São Jorge Guerreiro. Minha vida profissional, minha vida sentimental e financeira, está tudo sendo aberto agora. São Jorge, envia a milícia de guerreiros celestiais para batalhar em meu favor, me guardar e me livrar de todas as retaliações do mal. Entra agora, São Jorge, na minha família e começa a agir em nome de Deus. Me liberta das coisas erradas que não agradam ao Pai. São Jorge, vai libertando a minha família de todo o mal, de todo o vício, de toda a doença, de todo o pecado, de toda a traição. Traga a felicidade de volta para minha casa, meu São Jorge. Guarde todos à minha volta, guarde os meus familiares e amigos, construa uma muralha de fogo ao nosso redor para que nenhum mal se aproxime. Me dê a tua completa armadura, as tuas armas poderosas e o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esteja comigo onde eu pisar as plantas dos meus pés, me guardando e me livrando de todo o mal. Venha me conduzir a passos verdejantes e águas tranquilas. Eu recebo como meu protetor, como meu capitão, como meu general. Conceda-me a vitória e a graça, traga-me a prosperidade e a abundância. Afasta de mim tudo aquilo que me atrapalha, que me faz sofrer, que não me deixa ser feliz. Afasta as ciladas do inimigo para me derrubar. Afasta tudo aquilo que me impede de receber a bênção de Deus. Tudo aquilo que não me deixa ser próspero. em nome de Jesus Cristo eu renuncio todo o mal. Desfaça meu São Jorge toda a obra do inimigo na minha vida. A partir de hoje nenhum mal me atingirá, pois quem me protege e está à minha frente é São Jorge, o grande guerreiro, o eterno, o poderoso e valente. Meu querido São Jorge guerreiro, já posso sentir a sua presença me livrando dos perigos. Deus envia o soldado misericordioso e em sua presença eu sou o mais forte e capaz de passar por cima de todas as pedras em meu caminho. Eu não temerei nenhum mal, pois estás comigo. Ó São Jorge guerreiro, expulsa todo o mal da minha vida, vai desfazendo o mal em todas as áreas da minha vida, vai desfazendo as amarras na vida sentimental, vai desfazendo as amarras do mal na vida financeira, vai desatando todos os nós e quebrando todas as forças do inimigo. Ó meu santo guerreiro, com as suas armas poderosas, faça um círculo de proteção ao meu redor, ao redor de minha família, ao redor de minha casa, para que nenhum mal se aproxime. Meu Deus, a sua graça permanece para sempre sobre aqueles que confiam em teu santo nome. Eu creio que estou protegido, pois a palavra sagrada nos fala que o Senhor envia os seus anjos para me guardar e me proteger em todos os meus caminhos, para que eles me sustentem, para eu não tropeçar em nada e nenhum mal me atingir. São Jorge é o enviado de Deus para estar sempre ao meu lado, com a sua espada de luz, cortando todo o laço do mal, energias negativas, invejas e perseguições. Expulse, meu São Jorge, toda a força do mal na minha vida. Em nome de Jesus, desfaça todo o mal, toda a amarração que esteja no meu caminho, atrapalhando a minha vida, me fazendo sofrer. Senhor, eu te peço também que neste momento o Senhor olhe para aqueles que estão passando por momentos difíceis de sofrimento e olhe também para a minha casa, Senhor, para a minha família, pois eu estou aqui para pedir a sua proteção, não só para mim, mas para as pessoas próximas a mim também. Mostra o seu caminho para ele, Senhor, para que todos possam alcançar a graça e a felicidade de Deus. Eu sei, Deus Poderoso, que não existe problema tão grande que o Senhor não possa solucionar, então eu te peço que derrame a sua misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida dos meus familiares, sobre cada coração que está sofrendo, pois o Senhor tem o poder de transformar a nossa vida. Vai resolvendo, meu São Jorge, em nome de Deus, todos os problemas, todas as causas, todas as brigas e intrigas na família. Vai resolvendo, meu Pai, as causas na justiça, vai quebrando e desfazendo o mal que estão impedindo a resolução dos problemas e resultados e na frequência de São Jorge Guerreiro estou sendo banhado por uma luz curativa que invade o meu corpo, purificando todas as minhas energias. Vem, meu São Jorge, que a minha vida possa florescer. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estendei vosso escudo e as vossas poderosas armas, defendendo-me com vossa força e grandeza. Ajudai-me a superar todo desânimo e tristeza. Dai-me coragem e esperança. Fortalecei minha fé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado, Senhor. Estou liberto de toda a força do mal na minha vida. Por intercessão de São Jorge Guerreiro, todos os meus caminhos estão abertos. Que assim seja, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Jorge, eu confio em vós. Pai misericordioso, eu invoco o poder de Teu nome agora. Eu entro em Tua presença em oração. Meu Deus, eu lhe peço pela intercessão de São Jorge, que todo o mal seja desfeito agora da minha vida, em todas as minhas áreas. Que nada venha impedir esta oração, este clamor de chegar a Ti, Senhor. Que o Senhor venha trazer proteção para mim e meus familiares. ó Pai, sei que tenho poder para transformar a minha vida, mas, se existe algo dentro de mim que está impedindo o Seu agir, então peço que o Senhor revele agora o que impede a Tua bênção de acontecer na minha vida. Pelo nome e pelo sangue de nosso Senhor, eu entrego todas as minhas aflições, preocupações, tristezas, eu me entrego inteiramente, Pai, a todas as Suas vontades para a minha vida. Peço-te que desfaça todo o mal na minha vida e no meu caminho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Jorge, guerreiro vencedor do dragão, rogai por nós. Ó São Jorge, meu guerreiro invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança. Desfaça todo o mal na minha vida e abra os meus caminhos. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam e nem pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. São Jorge, na autoridade do nome de Jesus, desfaça toda obra de feitiçaria e magia negra, encantaria a amarração feita para causar o mal, desfaça as orações contrárias, as pragas e as maldades lançadas contra mim e contra os meus familiares. São Jorge está desfazendo agora todo o mal da minha vida e cortando toda inveja, mal olhado, olho gordo, perseguição, pessoas maléficas que querem me fazer mal, nenhuma obra do inimigo vai prevalecer e tudo que está sendo trancado será aberto agora com a permissão de Deus e a intercessão de São Jorge Guerreiro. Minha vida profissional, minha vida sentimental e financeira está tudo sendo aberto agora. São Jorge envia a milícia de guerreiros celestiais para batalhar em meu favor me guardar e me livrar de todas as retaliações do mal. Entra agora São Jorge na minha família e começa a agir em nome de Deus me liberta das coisas erradas que não agradam ao Pai São Jorge vai libertando a minha família de todo mal de todo vício de toda doença de todo pecado de toda traição traga a felicidade de volta para minha casa meu São Jorge guarde todos a minha volta guarde os meus familiares e amigos construa uma muralha de fogo ao nosso redor para que nenhum mal se aproxime me dê a tua completa armadura as tuas armas poderosas e o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno esteja comigo onde eu pisar as plantas dos meus pés me guardando e me livrando de todo mal venha me conduzir a passos verdejantes e águas tranquilas eu recebo como meu protetor como meu capitão como meu general conceda-me a vitória e a graça traga-me a prosperidade e a abundância afasta de mim tudo aquilo que me atrapalha que me faz sofrer que não me deixa ser feliz afasta as ciladas do inimigo para me derrubar afasta tudo aquilo que me impede de receber a benção de Deus tudo aquilo que não me deixa ser próspero em nome de Jesus Cristo eu renuncio todo mal desfaça meu São Jorge toda obra do inimigo na minha vida a partir de hoje nenhum mal me atingirá pois quem me protege está à minha frente é São Jorge o grande guerreiro o eterno o poderoso e valente meu querido São Jorge guerreiro já posso sentir a sua presença me livrando dos perigos Deus envia um soldado misericordioso e em sua presença eu sou o mais forte e capaz de passar por cima de todas as pedras em meu caminho eu não temerei nenhum mal pois estás comigo ó São Jorge guerreiro expulsa todo o mal da minha vida vai desfazendo mal em todas as áreas da minha vida vai desfazendo as amarras na vida sentimental vai desfazendo as amarras do mal na vida financeira vai desatando todos os nós e quebrando todas as forças do inimigo ó meu santo guerreiro com as suas armas poderosas faça um círculo de proteção ao meu redor ao redor de minha família ao redor de minha casa para que nenhum mal se aproxime meu Deus a sua graça permanece para sempre sobre aqueles que confiam em teu santo nome eu creio que estou protegido pois a palavra sagrada nos fala que o Senhor envia os seus anjos para me guardar e me proteger em todos os meus caminhos para que eles me sustentem para eu não tropeçar em nada e nenhum mal me atingir São Jorge é o enviado de Deus para estar sempre ao meu lado com a sua espada de luz cortando todo o laço do mal energias negativas invejas e perseguições expulse meu São Jorge toda a força do mal na minha vida em nome de Jesus desfaça todo o mal toda a amarração que esteja no meu caminho atrapalhando a minha vida me fazendo sofrer Senhor eu te peço também que neste momento o Senhor olhe para aqueles que estão passando por momentos difíceis de sofrimento e olhe também para minha casa Senhor para minha família pois eu estou aqui para pedir a sua proteção não só para mim mas para as pessoas próximas a mim também mostra o seu caminho para ele Senhor para que todos possam alcançar a graça e a felicidade de Deus eu sei Deus poderoso que não existe problema tão grande que o Senhor não possa solucionar então eu te peço que derrame a sua misericórdia sobre a minha vida sobre a vida dos meus familiares sobre cada coração que está sofrendo pois o Senhor tem o poder de transformar a nossa vida vai resolvendo meu São Jorge em nome de Deus todos os problemas todas as causas todas as brigas e intrigas na família vai resolvendo meu Pai as causas na justiça vai quebrando e desfazendo o mal que estão impedindo a resolução dos problemas e resultados e na frequência de São Jorge guerreiro estou sendo banhado por uma luz curativa que invade o meu corpo purificando todas as minhas energias vem meu São Jorge que a minha vida possa florescer glorioso São Jorge em nome de Deus estendei vosso escudo e as vossas poderosas armas defendendo-me com vossa força e grandeza ajudai-me a superar todo desânimo e tristeza dai-me coragem e esperança fortalecei minha fé Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém obrigado Senhor estou liberto de toda a força do mal na minha vida por intercessão de São Jorge guerreiro todos os meus caminhos estão abertos que assim seja pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém São Jorge eu confio em vós Pai misericordioso eu invoco o poder de teu nome agora eu entro em tua presença em oração meu Deus eu lhe peço pela intercessão de São Jorge que todo o mal seja desfeito agora da minha vida em todas as minhas áreas que nada venha impedir esta oração este clamor de chegar a ti Senhor que o Senhor venha trazer proteção para mim e meus familiares ó Pai sei que tenho poder para transformar a minha vida mas se existe algo dentro de mim que está impedindo o seu agir então peço que o Senhor revele agora o que impede a tua bênção de acontecer na minha vida pelo nome e pelo sangue de nosso Senhor eu entrego todas as minhas aflições preocupações tristezas eu me entrego inteiramente Pai a todas as suas vontades para minha vida peço-te que desfaça todo o mal na minha vida e no meu caminho em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo São Jorge guerreiro vencedor do dragão rogai por nós ó São Jorge meu guerreiro invencível na fé em Deus que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança desfaça todo o mal na minha vida e abra os meus caminhos eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos tendo pés não me alcancem tendo mãos não me peguem tendo olhos não me vejam e nem pensamentos eles possam me fazer mal armas de fogo meu corpo não alcançarão facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar São Jorge na autoridade do nome de Jesus desfaça desfaça toda obra de feitiçaria e magia negra encantaria a amarração feita para causar o mal desfaça as orações contrárias as pragas e as maldades lançadas contra mim e contra os meus familiares São Jorge está desfazendo agora todo o mal da minha vida e cortando toda inveja mal olhado olho gordo perseguição pessoas maléficas que querem me fazer mal nenhuma obra do inimigo vai prevalecer e tudo que está sendo trancado será aberto agora com a permissão de Deus e a intercessão de São Jorge Guerreiro minha vida profissional minha vida sentimental e financeira está tudo sendo aberto agora São Jorge envia a milícia de guerreiros celestiais para batalhar em meu favor me guardar e me livrar de todas as retaliações do mal entra agora São Jorge na minha família e começa a agir em nome de Deus me liberta das coisas erradas que não agradam ao Pai São Jorge vai libertando a minha família de todo mal de todo vício de toda doença de todo pecado de toda traição traga a felicidade de volta para minha casa meu São Jorge guarde todos a minha volta guarde os meus familiares e amigos construa uma muralha de fogo ao nosso redor para que nenhum mal se aproxime me dê a tua completa armadura as tuas armas poderosas e o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno esteja comigo onde eu pisar as plantas dos meus pés me guardando e me livrando de todo mal venha me conduzir a passos verdejantes e águas tranquilas eu recebo como meu protetor como meu capitão como meu general conceda-me a vitória e a graça traga-me a prosperidade e a abundância afasta de mim tudo aquilo que me atrapalha que me faz sofrer que não me deixa ser feliz afasta as ciladas do inimigo para me derrubar afasta tudo aquilo que me impede de receber a benção de Deus tudo aquilo que não me deixa ser próspero em nome de Jesus Cristo eu renuncio todo o mal desfaça meu São Jorge toda a obra do inimigo na minha vida a partir de hoje nenhum mal me atingirá pois quem me protege está à minha frente é São Jorge o grande guerreiro o eterno o poderoso e valente meu querido São Jorge guerreiro já posso sentir a sua presença me livrando dos perigos Deus envia um soldado misericordioso e em sua presença eu sou mais forte capaz de passar por cima de todas as pedras em meu caminho eu não temerei nenhum mal pois e sais comigo ó São Jorge guerreiro expulsa todo o mal da minha vida vai desfazendo o mal em todas as áreas da minha vida vai desfazendo as amarras na vida sentimental vai desfazendo as amarras do mal na vida financeira vai desatando todos os nós e quebrando todas as forças do inimigo ó meu santo guerreiro com as suas armas poderosas faça um círculo de proteção ao meu redor ao redor de minha família ao redor de minha casa para que nenhum mal se aproxime meu Deus a sua graça permanece para sempre sobre aqueles que confiam em teu santo nome eu creio que estou protegido pois a palavra sagrada nos fala que o Senhor envia os seus anjos para me guardar e me proteger em todos os meus caminhos para que eles me sustentem para eu não tropeçar em nada e nenhum mal me atingir São Jorge é o enviado de Deus para estar sempre ao meu lado com a sua espada de luz cortando todo o laço do mal energias negativas invejas e perseguições expulse meu São Jorge toda a força do mal na minha vida em nome de Jesus desfaça todo o mal toda a amarração que esteja no meu caminho atrapalhando a minha vida me fazendo sofrer Senhor eu te peço também que neste momento o Senhor olhe para aqueles que estão passando por momentos difíceis de sofrimento e olhe também para minha casa Senhor para minha família pois eu estou aqui para pedir a sua proteção não só para mim mas para as pessoas próximas a mim também mostra o seu caminho para ele Senhor para que todos possam alcançar a graça e a felicidade de Deus eu sei Deus poderoso que não existe problema tão grande que o Senhor não possa solucionar então eu te peço que derrame a sua misericórdia sobre a minha vida sobre a vida dos meus familiares sobre cada coração que está sofrendo pois o Senhor tem o poder de transformar a nossa vida vai resolvendo meu São Jorge em nome de Deus todos os problemas todas as causas todas as brigas e intrigas na família vai resolvendo meu Pai as causas na justiça vai quebrando e desfazendo o mal que estão impedindo a resolução dos problemas e resultados e na frequência de São Jorge Guerreiro estou sendo banhado por uma luz curativa que invade o meu corpo purificando todas as minhas energias vem meu São Jorge que a minha vida possa florescer glorioso São Jorge em nome de Deus estendei vosso escudo e as vossas poderosas armas defendendo-me com vossa força e grandeza ajudai-me a superar todo desânimo e tristeza dai-me coragem e esperança fortalecei minha fé Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém obrigado Senhor estou liberto de toda a força do mal na minha vida por intercessão de São Jorge guerreiro todos os meus caminhos estão abertos que assim seja pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém São Jorge eu confio em vós Pai misericordioso eu invoco o poder de teu nome agora eu entro em tua presença em oração meu Deus eu lhe peço pela intercessão de São Jorge que todo o mal seja desfeito agora da minha vida em todas as minhas áreas que nada venha impedir esta oração este clamor de chegar a ti Senhor que o Senhor venha trazer proteção para mim e meus familiares ó Pai sei que tenho poder para transformar a minha vida mas se existe algo dentro de mim que está impedindo o seu agir então peço que o Senhor revele agora o que impede a tua bênção de acontecer na minha vida pelo nome e pelo sangue de nosso Senhor eu entrego todas as minhas aflições preocupações tristezas eu me entrego inteiramente Pai a todas as suas vontades para minha vida peço-te que desfaça todo o mal na minha vida e no meu caminho em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo São Jorge guerreiro vencedor do dragão rogai por nós ó São Jorge meu guerreiro invencível na fé em Deus que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança desfaça todo o mal na minha vida e abra os meus caminhos eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos tendo pés não me alcancem tendo mãos não me peguem tendo olhos não me vejam e nem pensamentos eles possam me fazer mal armas de fogo meu corpo não alcançarão facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar São Jorge na autoridade do nome de Jesus desfaça toda obra de feitiçaria e magia negra encantaria a amarração feita para causar o mal desfaça as orações contrárias as pragas e as maldades lançadas contra mim e contra os meus familiares São Jorge está desfazendo agora todo o mal da minha vida e cortando toda a inveja mal olhado olho gordo perseguição pessoas maléficas que querem me fazer mal nenhuma obra do inimigo vai prevalecer e tudo que está sendo trancado será aberto agora com a permissão de Deus e a intercessão de São Jorge Guerreiro minha vida profissional minha vida sentimental e financeira está tudo sendo aberto agora São Jorge envia a milícia de guerreiros celestiais para batalhar em meu favor me guardar e me livrar de todas as retaliações do mal entra agora São Jorge na minha família e começa a agir em nome de Deus me liberta das coisas erradas que não agradam ao Pai São Jorge vai libertando a minha família de todo o mal de todo o vício de toda a doença de todo o pecado de toda a traição traga a felicidade de volta para minha casa meu São Jorge guarde todos a minha volta guarde os meus familiares e amigos construa uma muralha de fogo ao nosso redor para que nenhum mal se aproxime me dê a tua completa armadura as tuas armas poderosas e o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno esteja comigo onde eu pisar as plantas dos meus pés me guardando e me livrando de todo o mal venha me conduzir a pastos verdejantes e águas tranquilas eu recebo como meu protetor como meu capitão como meu general conceda-me a vitória e a graça traga-me a prosperidade e a abundância afasta de mim tudo aquilo que me atrapalha que me faz sofrer que não me deixa ser feliz afasta as ciladas do inimigo para me derrubar afasta tudo aquilo que me impede de receber a benção de Deus tudo aquilo que não me deixa ser próspero em nome de Jesus Cristo eu renuncio todo o mal desfaça meu São Jorge toda a obra do inimigo na minha vida a partir de hoje nenhum mal me atingirá pois quem me protege está a minha frente é São Jorge o grande guerreiro o eterno o poderoso e valente meu querido São Jorge guerreiro já posso sentir a sua presença me livrando dos perigos Deus envia um soldado misericordioso e em sua presença eu sou mais forte e capaz de passar por cima de todas as pedras em meu caminho eu não temerei nenhum mal pois estás comigo ó São Jorge guerreiro expulsa todo o mal da minha vida vai desfazendo o mal em todas as áreas da minha vida vai desfazendo as amarras na vida sentimental vai desfazendo as amarras do mal na vida financeira vai desatando todos os nós e quebrando todas as forças do inimigo ó meu santo guerreiro com as suas armas poderosas faça um círculo de proteção ao meu redor ao redor de minha família ao redor de minha casa para que nenhum mal se aproxime meu Deus a sua graça permanece para sempre sobre aqueles que confiam em teu santo nome eu creio que estou protegido pois a palavra sagrada nos fala que o Senhor envia os seus anjos para me guardar e me proteger em todos os meus caminhos para que eles me sustentem para eu não tropeçar em nada e nenhum mal me atingir São Jorge é o enviado de Deus para estar sempre ao meu lado com a sua espada de luz cortando todo o laço do mal energias negativas invejas e perseguições expulse meu São Jorge toda a força do mal na minha vida em nome de Jesus desfaça todo o mal toda amarração que esteja no meu caminho atrapalhando a minha vida me fazendo sofrer Senhor eu te peço também que neste momento o Senhor o Senhor olhe para aqueles que estão passando por momentos difíceis de sofrimento e olhe também para minha casa Senhor para minha família pois eu estou aqui para pedir a sua proteção não só para mim mas para as pessoas próximas a mim também mostra o seu caminho para ele Senhor para que todos possam alcançar a graça e a felicidade de Deus eu sei Deus poderoso que não existe problema tão grande que o Senhor não possa solucionar então eu te peço que derrame a sua misericórdia sobre a minha vida sobre a vida dos meus familiares sobre cada coração que está sofrendo pois o Senhor tem o poder de transformar a nossa vida vai resolvendo meu São Jorge em nome de Deus todos os problemas todas as causas todas as brigas e intrigas na família vai resolvendo meu Pai as causas na justiça vai quebrando e desfazendo o mal que estão impedindo a resolução dos problemas e resultados e na frequência de São Jorge Guerreiro estou sendo banhado por uma luz curativa que invade o meu corpo purificando todas as minhas energias vem meu São Jorge que a minha vida possa florescer glorioso São Jorge em nome de Deus estendei vosso escudo e as vossas poderosas armas defendendo-me com vossa força e grandeza ajudai-me a superar todo desânimo e tristeza dai-me coragem e esperança fortalecei minha fé Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém obrigado Senhor estou liberto de toda a força do mal na minha vida por intercessão de São Jorge Guerreiro todos os meus caminhos estão abertos que assim seja pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém São Jorge eu confio em vós amém